Vamos ver se eu consigo lançar esse final de semana. Não. É porque tem uma matéria que eu quero que eu coloquei vocês na prova, que é interessante. Mas tem prova esse final de semana? Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha a chamada. A chamada ficou bonita. Alan. Alex. Clara. Clara. Débora Leal. Débora Estefani. Ellen Caroline. Vou lá. Um silêncio. Ellen Caroline. Emily. Fabiana. Fernanda. Isabela. Isabela Cristina. Isabela de Souza. Jennifer. Caimane. Caimane. Camine. Laila. Maria Clara. Fernanda. Maria Eduarda. Da Cruz. Maria Eduarda Veloso. Fernanda. Maria Luíza. Fernanda. Michele. 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 Não te vi. Não, Michele. Como assim? Presente. O que é? Vai passar na criatura? Presente. Quem está aí? Você pode começar a você entrar, não? Samanta. Tainá. Vitor. Samile. Vamos lá, então. 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 Então, essa matéria aqui é a última nossa que vai cair na prova, beleza? Beleza? Michele. É a prova, né? Hã? Obrigada. É assim que pessoas incríveis levam muito a gente. que a gente vai cair no nosso organismo. Então, a gente viu que é uma matéria que eu acho interessante que eu tenho na bochina de vocês, eu acho interessante falar disso. A gente vai cair no nosso organismo. Por quê? A gente vai ver que nós, na microbiologia clínica, nós buscamos doenças. Não é o tempo todo o nosso é o quê? Buscamos doenças. A gente vai cair no nosso organismo. A gente vai cair no nosso organismo. que eles, em certo momento, vai poder agir e causar doenças. E tem, de fato, o que a gente busca, que são os patogênicos. Então, é bom a gente entender o que é o nosso normal, pra que quando a gente tiver o anormal, que é o que a gente busca, a gente também saber diferenciar. Então, já vamos ouvir. Olha só, eu vou deixar aqui pra um papai essa conversa ali. Viu? Eu estou reclamando o cara de cartaz, mas não, não fala o que eu vou fazer. 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 Vamos falar sobre a microbiota humana. E pra começar, ó. Microbiota de um povo, né? Flora, não. Ninguém tem florzinhas em organismo, não. Nós temos micro-organismos. Então, se é micro-organismo, eu tenho a microbiota. Você vê lá na televisão assim, flora intestinal. Você tem pezinho de que lá na sua... no seu intestino? Você tem presente em que lá? Quando você solta gato, são as bamboletas voando? Quando você solta gato, são as bamboletas voando? E quando você solta o número 2, é o que? Frutas? Frutas que fazem... Entendeu? Faz sentido ser flor? É isso mesmo. Ela é quase uma mentinha despercebida, né? Mas é esse mesmo. Então, não faz sentido ser flor? Vem lá, vem aqui, vem aqui, quando eu vou começar a mediar uma coisa, eu vou me crescer uma árvore, eu falo, ah, eu fico calma, não é? Aí, eu bem que não cresceu. E aí, o bambol, para a gente começar, então, do mal, o que acontece, então? É, do mal, vamos dormir. Para a gente conversar, então, vamos ver. Então, ele é um conceito de microbiota, então, a gente já tira esse conceito de flora que nós temos aí na vida. Então, o que é microbiota? Então, é um conjunto de micro-organismos que é presente em um ambiente específico, uma região específica. Por exemplo, microbiota intestinal, que são os micro-organismos que estão naquele ambiente específico. E a gente vai ver, dentro disso aí, eu tenho, por exemplo, microbiota do ar, microbiota da árvore, do solo, microbiota da perna, microbiota do intestino, microbiota da gravidade bucal, microbiota da máscara parede, tudo que nós temos no nosso organismo. E nós temos microbiota. E a gente vai ver, ó, como que a gente presta atenção? Se eu for comigo, ó, como que a gente determina isso aqui? A gente aprendeu que nós determinamos, principalmente, pelo método de cultura, onde eu faço a cultura do micro-organismo, e depois que eu faço a cultura, eu faço a identificação dele microscópica, não é? E a gente analisa lá a característica microscópica. Por exemplo, vocês fazem coloração de GAN, não faz? Quando tem um paciente que está com suspeita de tuberculose, o que vocês fazem? Bato foscorreia, não é? Coloração de C, e o C. E aí, a gente vai ver que, graças a Deus hoje, nós temos novas nossas voltadas, elaboradas com o católico de linha, isso aqui, ó, que a gente está aprendendo, que são os métodos moleculares, onde a gente vai trabalhar diretamente com a extração de DNA. E a parte do processo de extração de DNA, eu consigo falar assim, ó, o micro-organismo X, eu consigo falar o gênero e a espécie, porque muitas vezes a gente acaba ficando somente no gênero. E aí, muitas vezes, a espécie, ela pode ser um diferencial para a gente, porque a espécie, ela pode estar trazendo para a gente um grau de resistência. E aí, a gente está ganhando para essa pivô, ó, para que a gente possa conhecer, e aí a gente não conhece quase nada ainda, do que a gente chama de metagenoma. Quer conhecer o quê? Quais os micro-organismos, ou qual o genoma de micro-organismo, que é presente em cada ambiente. Por exemplo, lá na plana intestinal de vocês, aí, que os liberam boletas, que os liberam frutos, a gente não conhece nenhum porcento do que vocês têm, no ambiente intestinal de vocês. Então, basicamente, o máximo de conhecimento de metagenoma é relacionar micro-organismos da pele e micro-organismos da cavidade bucal. E aí, se eu falar um negócio, vocês vão ficar abismados. Vocês estão vendo que a religião bucal, ela é mais contaminante do que a religião oral? Então, uma das quatro boas que nós temos, que é mais, que é mais, não, que é menos higiênica, é a boca. E aí, graças a Deus, que era assim. Por quê? Ela consegue muita coisa regular ou matar, vamos pensar assim, antes de que entre diretamente em contato com o nosso organismo. Tem gente que recebe uma coisa, não tem? Então, durante esse argumento, passa alguma coisa para o lugar, não é? Vai para o lugar errado. E o que que acontece? A gente vai ver que o nosso grado inspiratório inferior, ele é externo. Eu não posso ter nada de micro-organismo nele. Então, vocês vão ver quando o paciente desenvolve qualquer coisa, tuberculose, pneumonia, questão do segundo, o paciente está infernado, já observado isso aí, por quê? Aí, eles não têm muitas células de defesa. E aqui, ó, é com mistério. Então, a gente tem a boca, tem o nariz, justamente para o quê? Para ajudar a gente reter isso aí. Então, a dor, veja os dentes, fofa e menos dentes, e pense bem, porque vocês vão andar beijando aí, porque a dor é perigosa. Beleza? Pense bem. Principalmente agora estava em exposição, né? Agora é a época dos treta-pontos, dos estatuóis-pontos. Está copiando? Eu já coloquei lá, mas pode copiar. Sugiro que não vá para a exposição, né? Para ficar em casa. E aí, a outra vai, ó, ó, o dedinho do cabelo. É, ó, o dedinho do cabelo. O que você fala com as suas olhas vagas? É comigo ou é lágrima? Só isso. Se eu abrir, dormir. Não. Dormir. A gente já está lágrimas. A gente já está lágrimas. Não vai com a tia da igreja, não. A igreja é um povo. Não parece com o pessoal do lado. O pessoal também. Não vai ao lado ou não vai conversar com o pessoal do lado. Você quer fazer seu direito? Eu trabalho em todos os lugares. Tem condição. Eu saio de um. Eu saio daqui, aí eu vou para um serviço. Aí o meu outro serviço, eu saio para um outro serviço. Aí o meu serviço está no serviço. Não serve isso. Você trabalha com o militão para trabalhar. Boa, boa, boa. Mas eu vou ficar aqui, você vai ver. Como é que é? Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. É, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Amém. Boa, boa, boa. O que acontece, ó? Como eu não sei, então, nós entendemos... Chegou de intervalo agora. Como a gente vai ver o seguinte, ó. Que microbiota, então, é o conjunto de micro-organismos de um determinado ambiente. E dentro do nosso organismo, como nós conseguimos, então, o microbiota? A gente vai ver que a microbiota do nosso organismo, ela está presente para a gente na pele e também vai estar presente para a gente nas mucosas, em algumas mucosas. Isso aí vai da hora que a gente nasce até o momento da nossa morte. ou até melhor, até mais da morte. Porque a gente vai ver que durante o período que ainda tiver, né, substâncias orgânicas, compostos orgânicos aí, no seu corpo, né, o micro-organismo tem que estar ali. Então, o que a gente vai ver? Qual que é a função principal dos micro-organismos que a gente viu? Que começa com D, que é a primeira composição. O que é a função principal dos micro-organismos é fazer a decomposição do nosso corpo, dentro da nossa matéria. Então, esses colares intercalhados, né, vai encontrar somente alguns ossuros, né, e aí, se tiver no meu público ali, você vai comprar a unha grande também. Além disso, como, ó, a gente vai ver, ó, a gente vai ver que, assim como nós temos micro-organismos na pele, a gente vai ver que a constituição da pele, da mucosa, vai levar para a gente, para a constituição do tipo de micro-organismo que nós vamos ter. Por exemplo, ó, quando eu tenho, eu tenho pele com pelo e sem pelo, não é? E aí, vocês vão ver que, de vez em quando, vocês têm um perigo encarnado, não tem? É, não tem? Vídeo médico no carro entrava alguma coisa na pele pra vocês? Outra coisa, ó, micro-organismo. Outra coisa, ó, tem a galera que tem a pele mais oniosa, tem a galera com a pele mais seca, quem tem a pele mais oniosa, leva para o tratamento de acne. Se eu não tiver tratamento de acne, eu levo lá, inflamação das mesmas. Inflamação é o quê, pô? Inflamação é uma erecção, micro-organismo causador disso aí. Além disso, ó, a gente vai ver que, nós temos pele que apresentam umas dobrinhas, ó, região de dobrinha e pele. Então, aqui, pra gente entender um acúmulo maior, por exemplo, de sujidade. É, não é quando vocês estão lá, fazendo coleta de sangue, vocês passam o algodão e dá aquela olhadinha básica, assim, e fala, hum, 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 não é o dano, né? Né? Que ela tá banhando direito. Por quê? A gente tem um acúmulo de mucosa. E esse acúmulo de mucosa, tem uma circunstância orgânica. O micro-organismo pode crescer. E além disso, a gente vai ver que nós temos um local que é transição de pele com mucosa. Ou seja, tem que ser pele se toma mucosa. Então, tudo isso são características que levam pra que eu possa desenvolver a micro-biota e, principalmente, pra que eu possa ter micro-organismo diferente disso aí. E ele coloca mucosa. A gente vai ver que nós temos dois tipos. A mucosa que é micro-biota, que ele tá falando da inscrição, onde ele já tem micro-biota. E eu tenho mucosas que são estérias. Quando eu contei pra vocês, ó. A nossa medicina é um pulmonar. Nossa região. O dedo. Né? Que é a nossa região de bexiga. E é por isso que quando a gente urina um pouco, ou a gente quer ter um miturina, tem o quê? Infecção. Por quê? Basicamente, a minha bexiga, ela é estéril. Ó o roteiro. Já viram a diferença do tipo de parto? Na micro-biota e na imunidade da criança? Já ouviu falar disso? Nunca. Nunca? Meu Deus. Não foi no século XXIII. A nossa paridade de que quando o parto é normal, vai ter mais imunidade do que passa pela parte da mãe que a mãe é muito feliz. A micro-biota, exatamente. E por quê? O roteiro, ele é estéril. Dividamente um poteirinho, a gente não tem nada de micro-organismo. Olha pra você ver que doido. Ele é bom. E aí, povo, o que que acontece? Dentro disso aí, nós conseguimos classificar, então, os micro-organismos envolvidos em nossa micro-biota de acordo com o tipo de relação que ele tem a ter dentro do nosso organismo. Por exemplo, a gente vai ver um organismo que são com ensaios. Por quê que é aquele? É aquele que vive no nosso corpo, né? Ele aproveita do nosso corpo, porém a gente vai ver que ele não causa nenhum prejuízo. Prejuízo. Tá vivendo o corpo de vocês aí, mas até então ele não tá causando nenhum prejuízo pra vocês. Nós vamos ver que nós temos ainda os que vivem simbiosos. Que tá causando o quê? É, não causa nenhum também nenhum prejuízo pra vocês. Pelo contrário, ele não tá no organismo, ele causa pra gente algo vantajoso e algo que é vantajoso pra ele. Por exemplo, a micro-biota intestinal de vocês, é uma micro-biota que ela é simbiótica. Que o quê? A função dela é boa tanto pra ela, como é bom tanto pra vocês. E aí nós não temos, ó, que nós temos as saprofíteas, que são aqueles que estão ali, mas eles não são causadores de doença. E aí, a partir disso aí, ó, nós conseguimos, então, identificar os micro-biotivismos como não-patrofíteas, que são os infartos que não causam doença. Nós temos os micro-biotivismos que são patrofíteas, que de fato, ao contrário, tá em contato com a gente, ele causa doença. A gente vai diferenciar, ó, a gente vai diferenciar os... É porque eu pensei na... Na cândida, que ela... Tem que ter essa análise de biota de uma mulher, né? E nem sempre ela é ruim. Não. É o... Isso. É? Não paturgia. O tempo todo. Só que o quê? Ela teve... Condições de crescer, e ela cresceu ao meio do normal, ela causou... doença. O próprio estafilococos na pele, ele também tá na sua pele normal. A partir do momento que você faz um ferimento, que você começa a forçar, ou que você começa a dar substrato pra ele, ele pode causar teletroso na sua pele. E aí, ele tá comendo biota, só que ele teve a oportunidade. Agora, nós temos outros que é só a gente entrar em contato, que ele causa doença. Mas eu vou pensar que ele tá aí sempre foi formado na hora. Ele tinha causado doença pra você. Ele já estimula doença. Entendeu? E, bom, ó... Dentro dos patogênicos, a gente vai ver que nós dividimos eles em todos os tipos. E sabe? Ó... Os patogênicos que são sempre causadores de doença, e aí a gente tem um exemplo, ó... Microbactérias e maculoses causam o quê? Como? O maculose. Então, toda vez que você estiver em contato com esse microrganismo, ele vai causar o quê pra você? Uma doença. E nós temos também, ó... Os opostilistas. Que pegam pra gente, viram que o nosso organismo de maneira comensal pra gente, não é simbiótica. Então, o que que acontece? Pega a gente desprevenida, desprotegida, causa doença. Por exemplo, ó... A hegeliche é cólor. Ela faz parte do nosso TGI. Porém, ela pode... A gente pode causar infecção urinária pra ela. Então, e eu não sei se eu vou pedir pra vocês, ó... Causar infecção, ela causa doença. E aí pode levar pra gente, ó... Algum momento que se liga até... Reinaldo. Eu posso perder o vínculo por causa de uma infecção cópica. A hegeliche é cólor. Cabe... Estrita. Cabe doença de uma maneira geral. E os opostilistas, eles vão esperar, né... O momento correto pra que eles possam causar algum tipo de doença. Posso passar, Paula? Não. Tá copiando? Como é que é o nome dela? É, eu coloquei o slide na plataforma. E aí, Paulo, dentro disso aí, ó... Vamos conhecer um pouquinho como é que é a nossa característica da nossa microbiota. É... A gente vai ver que a nossa microbiota, ela vai ser classificada, né... Que é já um outro tipo de relação que ela vai trazer com... É... O hospedeiro que não tava pra gente. Por exemplo, ó... Quando... Eu tenho... Como é que é? Como é que é? Eu não sei se não... Eu não sei se não... Tá copiando no usuário. Imagina se você vai copiando do quadro. Que doido, né? Mas é quando a gente tem nada pra ele dar o... Porque depois você não faz o nosso preço que são pedidos, né... É... Aí você tem que aprender... Bom... Aí a gente vai ver... Quando... A microbiota... É uma causa... Não... Você tem... Você tem... Você tem... Bom... Aí a gente vai ver que a microbiota, a gente tem... Que pode causar o nosso pedido. Então, eu vou tentar fazer isso. Pode causar... Infecção. Além disso, nós temos a microbiota que ela é... Residente. O que é essa microbiota residente? A gente vai ver que ela fica... Na nossa vida. Ela vai estar em toda a nossa vida. Além disso... A gente vai ver que nós temos alguns microorganismos. Que vão estar somente em algumas fases. Na fase inicial da nossa vida. Em uma determinada etapa. E tem outros... Que vai estar com a gente correta. Ou seja... É a microbiota que faz parte da nossa vida o tempo todo. Nós temos a microbiota que ela é transitória. Que ela fica na nossa vida por um período de tempo. Alguma determinada situação. Pelo que ela é microbiota que está lá. Assim ali. Mas a gente vai ver que é possível. Ter a remoção por completo da microbiota. E aí... A gente ainda diz... Aí a gente tem... Né? As que são causadoras de doença. E aí... A gente vai ver que... Pra causar doença... Eu vou depender da característica do meu computador. Pra exemplo... Agora eu contei pra vocês. Ó... Estatilocóxico. Ela é... Eu posso causar uma doença. E pode ser persistente isso. Por que que pode ser persistente? Tipo... Persistente só em por quê? Persistência, né? Várias vezes. Por que que pode causar essa persistência? Por exemplo... Estatilocóxico. Estatilocóxico. É muito論ista. legislador. Né? Justo... Estamos aqui. Especialmente. Não está aqui. Dendo. O que ele está falando aos almôs coils. Ele pode ser considerado... Para a gente né? Diário que ele está falando... ...para os pacientes... Um microorganismo... Patrogênico... Latexistente. Também. Não é que tem problema... O que nós falam dos cliqueos vezes mais amanhã. ele já vive na minha microbiota então ele dá o tempo todo tentando crescer são empresas que nós temos o nosso organismo que defende mas ele está nessa persistência, ele está nessa luta se ele não tivesse um assistido imune, ele causava doença como por exemplo, a vaga a vaga não tem nada que está com o corpo sal então ele voltava para infecção gigantesca que tem que tratar com muita antibiótica a gente vai ver onde é a maioria não trata da vaga como é que é? a maioria não trata da vaga exatamente, a maior parte não trata e a gente vai ver que por exemplo deve inventar a vaga ela vai para a vaga e a impressora? não é impressora, a gente tem tem microtein porque tem antibiótico que não usam muitos usam por exemplo, aquela galera da leite da leonecina quase todos resolvem só que por exemplo, no animal é um diferencial que ela não tem anticorpos nós temos anticorpos que ajudam e a gente tem uma medicação que ajuda só que por exemplo, para ela a gente tem uma medicação específica até porque o porte do animal é muito grande e ele deve ter uma quantidade de antibióticos que eu vou inventar aquilo ali seria tóxico e principalmente a gente vai ver que sai no leite matou, no leite matérico no leite da vaga e acaba que a gente ingere aquele leite da vaga a gente ingeriu um leite cheio de antibiótico e aí para a gente vai ser interessante então muitas vezes dá uma dose recomendada se não consegue tratar ela vai com abate para evitar isso aí porque senão eu crio resistência em mim aí sim ele se torna um perigo porque eu vou criar um estafilopopos resistente que é capaz de causar infecção violenta e maravada né, muito simples além disso nós temos também ovos que são intermitentes né, que vai defender aí também das características o próprio estafilopopos a gente vai ver que mesmo ele sendo persistente se o meu é é o meu paciente ele tiver delimitado ali ela vai crescer na hora e vai causar doença essa daqui essa daqui faz parte da gente também ó já ouviu falar nem certo é meningite é uma das causadoras de quem? da meningite né, então deve nem dar característica que o meu organismo tenta tirar ela só que se o meu organismo não conseguir ela causa doença na hora nós temos aqui alguns que são com valentes que de fato causam doença de qualquer jeito por exemplo nós temos febre de fórd nós temos esse tipo de é esse nome aí você já ouviu falar de febre de fórd a gente tem um hidroalianismo que eu esqueci o nome dele que chama não sei o que TIF que causa essa febre e por exemplo é um o meio que a gente tem é muito comum isso na Ásia que tem muita água e aí por exemplo a gente tem contato na hora de causar doença e principalmente são doenças grátis que pode levar o paciente a conhecer Jesus Cristo então esses são os tipos de microbiólogos que nós temos dentro do nosso organismo e aí por lá a gente vai ver quais são as principais características e especiais que nós temos a microbiota que ela é tira de uma transitória a gente vai ver que ela é o próprio que é transitória ela é temporária e ela vai dar temporária em algum local com o organismo então tem muitas importantes que ela é fácil de ser tirada ou através de limpeza ou através de a sepsia então eu faço limpeza se ela passa a sepsia do local por exemplo tem vezes que estão com uma citada com algumas coisas e vocês fazem limpeza não é para evitar o que? a gente já tem um microbiota para evitar que aquela ambiente de tamanho cause uma infecção de informação maior eu tenho também como ó a microbiota que ela é resistente que ela é mais fácil do nosso amigo e ali se faltar a crítica dela ó sabor vítica tem que me dar um sabor vítica e o povo que eu contei pra vocês agora que eu contei pra vocês qual o bebê é 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 nenhuma doença então a microbiota exidente ela não causa doença a gente vai ver ó que ela vai ser e a gente vai falar daqui a pouco ó de amido em cada sítio anatômico ou de amido em cada sítio anatômico ou de amido em cada sítio anatômico pelos nossos hábitos e pelas condições que o hospedeiro tá as nossas características ele como ser humano interferem na constituição dessa microbiota e mesmo sendo uma microbiota que ela é exidente a gente vai ver que ela pode sofrer algum tipo de adulteração de agonoma o hábito e as condições que o hospedeiro da pessoa onde aquela microbiota ela tá causando a doença beleza e aí pra gente começar a entender como que constituir a microbiota a gente vai ver que tudo começa ó a partir do tá lembra que eu contei pra vocês porque que o útero não vier é estéril então de acordo com o tipo de parque que eu venho a ver eu venho a constituir a microbiota da pessoa agora eu contei pra vocês ó nós vamos ver pouco ó quando o parque imagina o que eu agora ele contou pra gente tanto o sistema imune quanto a microbiota da da pessoa ela é um pouco mais resistente porque o primeiro contato que ela tem é um contato que assim em piastas seria um contato um contato obrigatório e um contato que é específico pra aquilo lá é o contato com a microbiota vaginal então ela passa ao alcançar pelo vínculo canal vaginal né já tem esse contato e esse meio que sendo obrigatório e a microbiota vaginal ela é preparada pra ter esse contato pra que não manja tanto nano pra criança e principalmente pra que ajude a criança a desenvolver sua microbiota além disso a gente vai ver que nós temos quando parto é cesárea e aí quando parto é cesárea a criança só de passar pelo canal vaginal o contato já leva a formação e a formação da microbiota e a gente vai fazer o seguinte no parto cesárea ele já joga o menino no mundo então já pega esse caminhão velho então a microbiota vaginal no primeiro momento ela já cria vamos pensar como se fosse uma barreira na pele da criança que depois se derrubar de puxar a criança totalmente que ela nasceu que ela caiu no mundo na microbiota no mundo né ou já tem essa primeira barreira natural e é constituída pela microbiota vaginal que no cesárea a gente já não tem a criança já cai num mundo doido aí e não fizeram deveria ser o contrário né já de cair tem resistência mas não é porque pra criar isso você não precisa viver o que que você falou eu também eu também eu não sei é não é não é não é não é não quando nasce eu crio meio que ao passar pela microbiota no canal vaginal eu crio meio que uma barreira já na criança de microbiota e aí quando eu jogo ela no mundo né quando ela termina de nascer tudo e que ela entra em contato com o microbiota na microbiota no mundo a gente vai ver o que que acontece aquela passagem pelo canal vaginal confere uma proteção acaba que o menino confere uma proteção e aí o que que acontece quando eu tiro o menino de uma vez e já joga no mundo eu tenho perigo né porque o que a microbiota do menino está totalmente detalhada não tem nada entre aspas está quase que estéril e aí o que que acontece esse quase que estéril dele dependendo do tipo dos microns que eles estão vendo dentro do ambiente ali do parto eu já posso causar uma doença por que? pra mim é ligado mesmo porque eu preciso ter o nosso organismo anticorpos né eu preciso ter imunidade e aí eu levo o caminhão de um organismo pra que a minha vida mas não dá pra criar anticorpos ali não dá pra criar e aí por isso a importância da microbiota marginal criada como se fosse uma madeira de proteção pra que o que? pra que quando os micro-organismos do mundo chegarem junto com a minha vida eu tenho a microbiota exatamente eu tenho a microbiota vaginal que meio que já deu uma já deu uma já deu uma 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 pegada naquilo alto e aí por volta depois de março a gente vai ver o que acontece ó e essa microbiota ela é beneficiada principalmente pela alimentação e aí a gente vai ver que nós temos como entender a alimentação parte da utilização de probióticos e pré-bióticos o que que são probióticos como eu vim falar disso aí? o que que são probióticos? probióticos e pré-bióticos não sabemos o que que é isso aí? como é que é? como é que é? como é que é? e qual que é a função dele? é é é é é é é intestinal então são micro-organismos que nós tomamos que vão ajudar a o que? a melhorar a microbiota intestinal ou a microbiota de qualquer lugar são próprios micro-organismos e esse micro-organismo pessoal eles não são patogênicos e os pré-bióticos tem que ser os pré-bióticos é não, pode falar, vai fala pra fora, moça eu não sei eu não sei fala pra fora mas pode falar isso aí que você pensou mesmo não, moça não, moça deixa que não, fala assim a microbiota e os pré-bióticos a gente vai ver que são o que? sal exato exatamente a gente vai ver que os pré-bióticos são o que? são condições que eu posso dar para o que? para melhorar a microbiota quando eu falo em melhorar a microbiota exatamente é o que? é dar condições para que os micro-organismos dão bem eles trabalham melhor ao trabalhar melhor ele diminui substrato diminui condição para que os micro-organismos maléricos venham causar algum tipo de doença e um exemplo grande que a gente tem aí fibras a fibra é um grande exemplo aquele outro também que vocês usam aí como de vez em quando a veia a veia é excelente para ajudar no controle do PH é intestinal mamão é bom é rico em fibra para ajudar para ajudar as vacatérias boas além disso o povo isso aqui é importante também para ajudar na nossa na constituição da nossa micro-organismos de higiene a mamãe uma vez em quando a gente mudou um pouco a mamãe essas características assim é bom de vez em quando uma hora que nós temos que ajudar também presta atenção logo a gente vai ver que a gente faz características hormonais e aí vocês mulheres né exceto aí Vito e Alex né a sistema hormonal de vocês influenciam demais no organismo de vocês inclusive na nossa microbiota ou seja na microbiota do corpo de vocês é bem influenciado pelos hormônios e além de tudo mais nós temos o nosso sistema imune que é o que? que é ele que faz para a gente é ele que faz para a gente a organização disso aí é ele que faz para que os nossos micro-organismos oportunistas eles não cresçam eles continuam no hormonial e nesse hormonial eles não causam doença e aí foi isso aí que foi o Pupoquinha 2 que contou para a gente que para que eu possa não ter doença eu preciso ter anticorpo e o anticorpo está onde? no meu sistema imune e aí por exemplo a passagem do menino pela o canal vaginal ao entrar em contato com aquele micro-organismo automaticamente já vai estimulando o sistema imune da criança a começar a trabalhar e aí vocês vão ver que hoje no dia por exemplo a criança é então vocês falam que tem os meninos que são raízes e os meninos que são nutella né? os meninos que são de apartamento muda com a terra já vindo entendeu? então assim são meninos que tem a micro-biota mais resistente os meninos que são de apartamento tem contato com isso com isso isso aí pode isso aí pode isso aí também pode mas tem que deixar a hora que tiver assim aí ó deixa o menino brincar na terra deixa a pôr terra na boca né? pra depois que eles vão comer comer açaí eles falam que açaí tem doce de terra deixa eu brincar aí melhorou sua imunidade mas não tem não que até hoje não você vai ter de parto cesáreo ou vaginal? vaginal você tem a micro-biota sim? pode pegar uma vai ser pegar alguma doença alguma coisa assim? não prende sua mãe teve algum problema durante a gestação? não souls aí é mais como se parte cesárea Eu tenho estudos que você está falando, mas eu sou patrocentária. Mas não é sempre aquela galera que faz dar tudo. Além disso, vou lá. Você tem problema hormonal? Não, é porque eu tenho hormonal. Como é que é? De hormonal. Hum, tá. E aí a gente vai ver que o hormônio, por exemplo, é para vocês que o hormônio influencia. Não, porque se tem problema antireóide. Ah, vou lá. Então, aqui nós temos, ó, como que é a microbiota normal do nosso organismo, ó. É muita coisa. E aqui a gente não conhece nenhum. A gente não conhece nenhum conceito disso aqui ainda. Ah, o quê? Quase que isso. Vou dar um zoom só de um aqui, ó, só para a gente conhecer. Mas a gente tem que saber do que é. Não. Não. Tá é truido. Tá é truido. Saber isso tudo aí tá lascado. Aqui, bom. Aqui é o... Esse material aqui eu montei a partir do slide do artigo da Nature's, onde eles pegaram tudo que tinha de metagenoma da microbiota humana e montaram. Aqui, por exemplo, ó, nós temos a microbiota normal da boca e da orofaríge. Olha o tanto que tem aí, ó, lê pra gente aí, ó, lá, é, lá, eu não vou mostrar o nome dela, é, Camille. Lê aqui, ó. Quantos deus tem aqui? Aí eu tenho dois, mas ele tá pequenininho aqui. Tá, dando só o tamanho destreiro aqui, ó. Vamos lá, ó, olha o tanto de micro-organismo que nós temos, ó. Ô, tirou. Agora você conseguiu enxergar? Vai lá, ó. Estreptococcus virindia. Nós temos, ó, estafilococcus coagulase negativa. Nós, aqui, ó, a gente vai observar, povo, ó, que são pouquíssimos. Tem o beta. Beta? Ah, tá, beta hemolítico. O que que acontece, povo, ó? A gente vai ver que nem todos ainda, a gente conhece a espécie. A gente conhece, ó, gênero. Só pra vocês terem noção, ó, ó o tanto de micro-organismos que nós temos. E aí, depois, quando você estiver lá em casa sem fazer nada, ó, você pega o slide, dá um zoom, ó, e vem caminhando, ó. Vem caminhando, vem caminhando. E aí, pra vocês conhecerem a microbiota disso aí como um todo. A clome é diferente, né? É. Mas aqui embaixo eu tenho escrito a vaginal. Eu tenho da uretra, aqui eu tenho a vaginal. E aqui eu tenho, cadê? Aqui, ó. Do homem, aqui da mulher. Pô, olhando aqui, ó. A diferença é só na região... Exatamente. A diferença é só aí. Sim. Vamos dizer assim, uma diferença gritante que nós teríamos, seria só aí. Mas a gente vai ver que o restante da constituição, ela pode mudar. Por quê? Vai depender em especial em hábitos do hospedeiro. O hábito que o hospedeiro tem interfere demais pra gente nisso aí. E aí, ó, pô, presta atenção aqui, ó. Olha, olhando aqui pra esses órgãos, qual a única parte aqui que vocês não enxergam a microbiota? Certa mostrando pra microbiota. Pra qual? O pulmão. Então, a gente vai ver, ó, que o pulmão, ele é estéreo. E é por isso que as doenças pulmonares, elas são mais difíceis de ser tratadas. E a gente vai ver que, quando eu tenho essa microbiota normal, a gente vai ver que a microbiota normal, ela ajuda pra gente na organização de como vai funcionar o ambiente de uma maneira normal. E, principalmente, algumas vezes ela ajuda pra gente na questão de defesa do nosso organismo. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características da microbiota aí dessa galera, de cada parte dessa aí como um todo. Eu queria mostrar a da pele. Aqui, pô, vamos lá pra vocês verem a microbiota da pele, ó. Estafilococos. Eu tenho aqui, ó, os difteróides, né, em especial os propinobatos, acne. Que são, né, muitos dos causadores das espinhas. Temos os estafilococos aureus, estreptococos, bacilos. Como é que é? O trigo ácido, como é que chama? É, propinobacterio ácido. Por que esse bactério é isso? Aí, gata, agora você me apertou. Antibiótico. Com a botã. É, com a botã. Antibiótico. Sabe, sabe como é que a gente tem gente? Eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente está fazendo tratamento de antibiótico, eu, sim, que me aperfei, mas... Mais seca. Sério? Nunca percebi isso, não. Não, também. Mas seca? Mais seca? Porque eu tenho a pele do jantar. E esse aí, esse aí, não usa nem sabão de estrigente, nada. Não usa nada mais estrigente. Hoje é ruim, mas praticamente não sabe nem sabão de estrigente. Eu não sei se eu tenho tratamento de biótico. Você toma muito antibiótico? Quando eu tenho a humanidade, isso não é ruim. Mas não é muito boa também, não, né? Eu tenho muita crítica da educação feia. E aí, lá, a gente tem... E você tá... Eu pergunto nada disso, entendeu? As unhas estão fechadas, mas... Como é que é? Sério? Mas, assim, eu tenho muita alegria, assim, porque eu tenho medo de cheiro, de tudo. Tinha um menino lá para as casas, mas você já pega o leite, né? Tem muita coisinha. Tinha o leite do leite do leite do meio ambiente, até a parte do papo. O papo, vamos ver. Ah, que ele fica no sério, que ele está tirando o pacote do caminho. É sério? Então, seu carro é sério, Camila? É, eu usei bombinha de arma até 200 de idade. Eu também tava lá. A pergunta que não quer calar. O que é que você não tem? Sim, não é que é possível. Tudo que é relacionado a ciúme. É fácil. É fácil. É fácil. É fácil. É fácil. O que eu tenho que fazer? Eu vou ficar com a gente aqui. O meu problema é alergia. Fumo, poeira, cheiro de pote, fumata. Tudo é o tipo de nariz fechado. E eu ficar assim, não. E tudo que eu rola na minha pele, eu dou alergia. Tutiando, tudo, tudo. Até roupa. O aí, como é que você faz? O aí, eu tenho que comprar roupa de algum tamanho. Não, eu tenho que ter uma coisa. E aí, eu faço roupa, assim, eu fiz tratamento com o primeiro. Mas aí, você tem que... Mas aí, você tem que fazer a mão. Aí, eu desligito. Aí, é fácil. E aí, eu já pergunto. O que você não tem? A pergunta é quem vai ficar lá. Eu vou ficar com o seu blog. Obrigada, eu vou fazer o seu blog. Tem uma coisa que eu tenho alergia. Aí, a gente consegue. Mas é só isso. Só isso? Só isso. O meu preparo é só para alergia. O que mais você tem? Sinusite, rinite, alergia? Alergia, 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 bronquite, alergia. O que mais? E a ansiedade, diagnosticada. Só o meu. Diagnosticada é isso aí. Aí, hipertensa. Já hipertensa? Você toma o que para hipertensão? Então, captoprio e alodipino. Captoprio e alodipino. Mas eu já não estou matando. Por favor. É, literalmente, a pergunta que não quer calar. Hipertensão. E hoje está quanto? Hoje ela vai ficar frio. E você não toma o remédio? Eu não precisava, não. Hoje ela está normal. Não, mas o maior é... Não, gente. É porque acontece o seguinte. A pressão que é preconizada para a gente é que é 12 por 8. Mas só que depende da característica do paciente. Então, por exemplo, 14 por 8, ela é o normal. Eu tomo a capilla. Aí, tipo assim... Quando eu era mais alto, eu tive hipertensão para a ansiedade. Aí, hoje eu controlo. Então, a ansiedade acontece aqui. E você toma o que para a ansiedade? Eu tomo esse. Esse tal, o próprio. Aí, eu tomo essa... E aí, eu faço exatamente... Eu faço exatamente... Eu faço essa... 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 Gente do céu. É realmente boa. É a pergunta que você não tem. Então, bom. Por hoje é só. Nós encontramos quinta-feira. Esse material aqui já está na plataforma, viu? E é de quatro... E é de quatro... Quarta-feira de Также. Mas é segura ou seja Burgó? A gente tem... A gente tem efecto. A gente tem uma parte de... Sem dúvida. É isso? Obrigada. 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 Obrigado.